Da sorte é muito mais, Beti vem parar na cobrança do Luiz Cantanho, suspendeu na primeira trave, a cabeçada, defendeu o Tênis Júnior! Pimentinha dominou, partiu pra cima na marcação, pega de outro, colocou pra Ítalo, entrada da área, pra Robinho, caiu na área, pede pênalti! Para Guilherme, parei de dominou, levou por dentro, suspendeu na grande área, cabeçada, bola na sala, VIP, Thailove! Gol! Volta pro Sampaio, domina, Neto Paraíba pela ala direita, fintou o primeiro, carregou, fintou o segundo, boa jogada, tira o zagueiro, recuou pro goleiro, não pode tola, figurinha 19, Caio Dantas, o centroavante, tava recuado, mandou para Cristian, ele bate pro gol, desvia da zaga do Sampaio! Vai pela linha de fundo, ajeitou pela segunda vez a bola, no pé direito ele faz o levantamento, segunda trave, a bola sobra, pancada pro gol, pra fora! De repente pinta, de repente pinta, na bola parada, vamos ver o arco-íris parar, suspendeu, marca a penal, cabeçada do Ítalo, toca numa figurinha do Vila Nova! Alguém errou, informática.com.br, Sampaio tentando, outra vez, Pimentinha dominou, tocou para trás, olha aí, Neto Paraíba vai fazer, bateu, fora! Sobrou com o Showman, Pimentinha, no X1, Pimentinha pra cima da marcação, caminhou, levou, passou Pimentinha, cruzou mal, Pimentinha! Rodrigo gelado, voltou pro Sampaio, vamos ver, tá se aproximando, passe da grande área, pintou, pintou o Ítalo na cara do gol, tá aí, love! Gol do Tubarão, é do Sampaio! Ítalo, Ítalo, Ítalo! Tá de olho aí na arbitragem, olha aí, Vitinho, tentando a jogada pela ponta esquerda, voltou no Pará, levou, invadiu o grande área, e agora! E agora! A parede balançou pra lá, pra cá, levou o pé direito, arrumou pra bater o gol, pro gol, transferiu, vai chegar o lateral, Léo Duarte bateu pro gol, bateu pra fora, Léo Duarte! Suspendeu primeiro a trave, tira a defesa, voltou no Pará, cruzamento, arco-íris, marca penal, cabeçada do Icaro, a bola aqui no meio do campo, nem precisa arriscar drible! Tocou pra Matheus, pivou, dominou, levou, carregou tudo sozinho, falta! Vitinho, Pará, Pecanhoto, fora! Vitinho dominou, tocou pra Pará, carregou, pintou o primeiro, o segundo, belo passe, olha aí, Vitinho na cara do gol, vai fazer, bateu, toca no goleiro! O Vitinho tenta a finta, ganhou, Vitinho levou, grande jogada pela ponta gariota, cruzou, pintou, Robinho faz o passe para Ítalo, tira a defesa! De novo o pivô, Pimentinha, lá pela ponta direita, condição legal pro Chalmén, levou, invadiu, bateu, cruzado, fora! Chalmén, pela ponta direita, balançou, tocou, pra Neto, o Paraíba vai bater pro gol, o Taylovi! Gol! Do Tubarão, é do Sampaio! Neto, 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 Paraíba! Universo Tricolor! Vem pro jogo Vila, o passe lá na canhota, com liberdade, uma figurinha do Vila, o passe na grande área, olha o perigo, a conclusão pro gol, defesa! Deu Luiz Daniel! O jogo não acabou não, minha gente, 35 e 30, essa bola vai viajar para grande área, o levantamento na entrada da área, do Tubarão sobrou na Salavim, passa, vai embora pela linha de fundo, é só tiro de meta! Do Tubarão, aqui pela ponta esquerda, vamos ver, tá chegando o Tiaguinho, dominou, cruzamento na marca penal, Ítalo, cabeceia, bola pra fora! Rafael Jansen, mandou lá na entrada da área, a bola sobra, ainda com o Sampaio, vamos ver, Tiaguinho bateu cruzado, pra fora! Não passou, não tá fechado o jogo, minha gente, parede, suspendeu, segunda trave cabeçada, vem pra Salavim, pegou Luiz Daniel! E aí E aí E aí E aí E aí